Olá pessoal, estou de volta e agora galerinha, já última parte aqui do nosso encontro, viu? O nosso encontro que disse respeito aos artigos contra os crimes contra a administração militar dispostos entre os artigos 298 a 318 do nosso CPM. Muito bem, para estudar todos esses artigos nós dividimos as nossas aulas em quatro partes e eis que já estamos na última parte, ok? Última parte, aqui é tranquilinho, aqui é facinho, ok? Nós vamos trabalhar agora das falsidades, é, nós vamos trabalhar aqui neste bloco das falsidades, ok? Que pode recair sobre o documento público, que pode recair sobre o documento particular. Nós vamos trabalhar aqui também o crime de emissão de cheque sem provisão de fundos, ok? Vamos lá então, pessoal. Capítulo 5, diz respeito das falsidades que recaem sobre o documento público, documento particular. Você sabe qual é a diferença entre documento público e documento particular? Pois bem, quando nós estamos diante de documentos que são elaborados, tá? Por autoridades públicas, estaremos diante do documento público. Por exclusão, por exclusão, aqueles documentos que não são elaborados por autoridades públicas, né? Pelo Estado, pela administração pública. Por exclusão, são considerados documentos particulares. Por exemplo, imagine que façamos um contrato de compra e venda de gaveta, né? Estamos diante do contrato de compra e venda, gaveta ou não, o contrato de compra e venda, ele é um crime? Ele é um crime. Ele é um documento particular, ok? Professora, e se eu autenticar esse contrato nosso? Reconhecer, registrar em cartola. Ele vai tornar esse documento público? Não, ele continua sendo um documento particular, mas agora ele é um documento particular, com fé, com registro público, tá bom? Então, é essa a diferença entre documento público e documento particular. Então, nós caracterizamos, nós conceituamos o que é documento público. Por exclusão, o que não é documento público é considerado documento particular, ok? Galerinha, então aqui nós vamos, aqui nós vamos estudar do artigo 311 até o artigo 318, ok? E daqui pra frente vocês tocam com o professor Marciano, né? Queridíssimo, competentíssimo professor Marciano Xavier, tá? Eu também sou fã do professor Marciano, tá? Então, bora aqui, galerinha. Bora aqui, ó. Da falsidade. Falsificação de documentos. Vamos lá. Artigo 311. Falsificar no todo ou em parte documento público ou particular ou, ó, tá em outra cor, ou alterar documento verdadeiro. Desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Veja bem, para fins do agente responder pelo crime 311 do nosso CPM, o que que é necessário? O que que é necessário? Olha só. Cadê? Aqui. O que que é necessário? É necessário o quê? Ed findet numố. Ele. Falsificar. Falsificar ou alterar o quê, professor? Sobre documento, documento público ou particular. Para que o agente responda, põe o trezentos e ovos do CPM. Basta isso? Basta que ele falsifique ou atere documento público ou particular? Basta isso, galerinha? Não, não basta. O que é necessário? O que mais é necessário para a gente responder perante o crime do trezentos e onze, Código Penal Militar? O que mais que é necessário? Olha a cereja do bolo. É necessário o quê? Essa falsificação ou essa alteração que cai sobre o documento público ou documento particular? Agora, olha só. Atente! Contra o quê? Atente! Contra a administração o quê? Militar. Tá? Atente! Contra a ordem. Atente! Contra a administração militar. Agora sim, agora sim nós temos caracterizado o crime do artigo trezentos e onze. Então, responde pelo artigo trezentos e onze do Código Penal Militar, todo aquele que falsifica ou até um documento público ou particular que atenta contra a administração, atenta contra a ordem de uma instituição da administração militar. Ok? Fechou, galerinha? Muito bem! Algumas observações aqui antes de voltarmos para o texto de lei. Falsificar e alterar é a mesma coisa? Falsificar ou alterar é a mesma coisa? Não! Não é a mesma coisa, ok? Quando falamos em falsificar, falamos em criar outro. Tá bom? Quando falamos em alterar, nós falamos em alterar, né? Quando falamos em alterar, nós falamos em modificar, ok? Quando falamos em alterar, nós falamos em modificar o documento. Então, aqui, nós podemos dizer o quê? Podemos dizer que quando nós estivermos diante de uma alteração, nós estamos trabalhando sobre o documento verdadeiro. Ok? Documento verdadeiro. Quando falamos em falsificação, eu estou falando em criar outro. Eu estou falando em criar um novo documento totalmente falso. Ok? Totalmente falso. Então, quando falam em falsificação, pessoal, falam em criação de outro falso. Tá bom? E quando falam assim em alteração, fala-se o quê? Em modificação do mesmo documento. Ok? Alterar é modificar o documento existente. Então, olha só. Quando eu falo em... Ó, quando eu falo... Atampa, licença, pessoal. Ó, quando falo em falsificação, quando falo em falsificação, o que é que eu tenho? Falsificação. Eu tenho o original e eu crio outro. Eu tenho o original, né? Eu crio outro falso. Isso aqui é falsificação. Quando eu falo em alteração, eu trabalho sobre este. Só que eu altero ele. Ok? Eu modifico. Mas a modificação recai sobre o documento verdadeiro. Ok? Compreender? Então, ó, falsificação. Eu tenho o verdadeiro. Eu ignoro ele, deixo ele aqui e crio outro. A partir dele. Crio outro. Ok? Na alteração, eu tenho o documento verdadeiro. Mas eu pego este mesmo documento verdadeiro e altero partes essenciais dele. Belezinha? Certinho? Ok? Agora, mais uma observação. Mais uma observação importantíssima. Olha, em relação à responsabilização do agente, se este documento for público, eu terei uma pena mais severa. Então, olha só. Se a falsificação ou a alteração recair sobre um documento público, eu terei uma pena mais severa. Salvo engano, galerinha, de dois a seis anos. Nós vamos confirmar no texto de lei. Se eu tiver a falsificação ou a alteração recaindo sobre um documento particular, eu teria uma pena mais branda. De até cinco anos. Ok? De até cinco anos. Então, isso aqui, ó, é bem legal, tá? Traz todos os requisitos no nosso artigo 311. Para fins caracterizados 311, não basta falsificação e alteração, recair sobre um documento público particular. Para fins caracterizados 311, o que mais que é necessário, que essa falsificação e alteração que recai sobre um documento público particular, seja para atentar contra a ordem, contra a administração militar. Fechou, galerinha? Facinho, facinho, né? E também não esqueçam, pessoal, que a variação da pena, tá? Se a falsificação ou alteração que atenta contra a instituição, contra a administração, contra a ordem militar, se ela recai sobre um documento público, tá? A pena, ela é mais severa. Se ela recai sobre um documento particular, a pena, ela é mais branda. Veja bem, é isso mesmo. Sendo documento público, reclusão de 2 a 6 anos. Ficou 2 sextos, né? Ficou 2 sextos, a minha pena. Reclusão de 2 a 6 anos. Sendo documento particular, reclusão de até 5 anos. Atentem-se para isso. E eu até coloquei em cores diferentes aqui para chamar a atenção de vocês, ok, galerinha? Então, olha, falsificar, notou ou, em parte, um documento público ou particular. Ou alterar documento verdadeiro. Verdadeiro, galerinha? Isso aqui é o que nós acabamos de falar. Por favor, tá? A falsificação, ela demanda criação, tá? Eu tenho outro documento, eu crio outro documento falso, né? Imitando o verdadeiro. Já a alteração, lembram o que nós falamos? Lembram? Ela repõe só no documento verdadeiro, mas eu altero algumas partes dele, tá bom? Então, ó, prestem bem atenção nisso aqui. Então, todo esqueminha que nós fizemos ali, reflete esse artigo 311. Falsificar notou ou em parte, tá? Essa falsificação, por exemplo, eu posso pegar, tá? Um documento particular, um documento público, que tenha lá três parágrafos, ok? Neste documento. Eu pego, então, falsificar. O que eu faço? Eu vou criar outro. É falsificação. Eu vou criar outro. Eu posso falsificar os três parágrafos ou eu posso falsificar apenas dois. Então, a falsificação, ela implica na criação de outro, tá? Que eu posso falsificar todo o teor ou parte dele. Já na alteração, eu vou modificar o documento verdadeiro. Então, eu trabalho sobre o verdadeiro, tá? Na alteração, eu trabalho sobre o verdadeiro. Eu vou alterar aqui, eu vou alterar aqui, eu vou alterar aqui, ok? Facinho, facinho demais. É muito bom estudar crimes de falsificação do documento. É muito gostoso. Eu adoro essa questão. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. E com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós, aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É isso mesmo. 10 parcelas de R$ 35,00, você vai ter esse super, super curso aqui na Lá Concursos. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.